Olha, eu prefiro deixar meu orquidário sem cobertura plástica, porque como eu cultivo tudo pendurado, eu já tenho controle de questão de vaso com relação a substrato, planta, eu já tenho um equilíbrio. E outra coisa, para mim, toda vez que chove, e chove muito, chove muito, como uma chuva histórica que aconteceu aqui no Espírito Santo em 2013 para 2014, essa chuva foi extremamente positiva para minhas orquídeas. Quando eu tenho uma semana de chuva aqui, parece que lava o substrato, as plantas enraizam melhor, ficam mais bonitas, e eu não tenho tanto problema de excesso de umidade, porque justamente já tem um ambiente equilibrado. Então, o meu orquidário não tem cobertura plástica. Espero também, nem vou colocar. Um abraço. Um sorriso para o povo. Um sorriso para o povo.